Os ramos de Oliveiras puderam ser vistos neste domingo na paróquia São Pedro Apóstolo em Pato Branco. Os ramos simbolizam o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus e nos lembram que também somos Filhos de Deus e parte da Igreja, além de reforçar o compromisso de seguir a Cristo. A celebração do Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa na Igreja Católica. O Domingo de Ramos é marcado pelos ramos, pela entrada triunfal, mas muito mais a abertura também à Semana Santa, a semana em que nós vamos fazer com tanto carinho nesses dias que se aproximam. Para celebrar a Semana Santa, um cronograma especial foi montado. Começo na quinta-feira santa com o Lava Pés, então às 15 da tarde, às 19h30, nós vamos ter celebração, às 15 da tarde com as crianças e à noite com a comunidade toda, então vai ter o Lava Pés e também a instituição da Eucaristia, dia do sacerdócio também, seguido então da adoração do Santíssimo à noite. Na sexta-feira temos a celebração da Paixão, mas nós começamos já no silêncio da adoração também a preparar o coração. Então de manhã cedo, já a partir das 8h30, 9h, vai ter freio aqui na igreja para atender as pessoas em confissão particular, vai ter uma celebração penitencial também, se alguém quer fazer uma celebração também, se preparar bem melhor também, chegar. Mas quem quer chegar e já ir se confessando, pode vir e fazer a sua confissão. Então até o meio-dia. Às 3h da tarde iremos a celebração da Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, então aqui na nossa igreja, entras em silêncio, saem em silêncio, então para ver que é uma celebração única, não tem nem bênção final. Ainda na sexta-feira, só lembrando, às 19h, nós vamos ter também, nós vamos ter a procissão pelas ruas da nossa cidade, chegando aqui na Igreja Matriz, na praça aqui, nós vamos ter também, depois a encenação, né, juntamente com as igrejas cristãs, a nossa igreja católica, tem membros que vão ser atores também, e outras igrejas vizinhas de nossas paróquias, e também muitos cristãos de outras igrejas também, irão participar fazendo essa peça acontecer ao vivo aqui também conosco. Seguindo então no sábado, então saiu de manhã, se alguém ainda não se confessou e deseja, na Secretaria Paroquial, nós vamos ficar atendendo o lado aí, né, bem tranquilo para quem ainda desejar. Pedimos que seja antes, para não ser na última hora, no sábado, que tem tanta correria de preparação para a noite também, tá bom? E a noite então, no sábado, às 19h30, celebração da paixão, traga água para a bênção, se quiser trazer sua vela, parece que vão oferecer vela aqui também, mas se quiser trazer sua vela para a inovação das promessas, traga também, tão importante, é o dia que todo cristão de reparticipar é o sábado à noite, que é onde você vai renovar a tua vida, a tua fé cristã, eu quero ser fiel cristão, o ano todo, o Círio Pascal, que mantém todos os nossos sacramentos, vai ser aceso nesta noite. E domingo, que é o domingo de Páscoa, normal, dos domingos daqui, 8h, 9h30, 18h e 19h30.